O Ministério do Turismo e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 49º Festival de Cinema de Gramado Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Estela Artoá e Golden Propriedades de Lazer Copatrocínio Vero, a Maquininha do Banrisul Exibidor Oficial Canal Brasil Exibidor Regional TVE Companhia Aérea Oficial Azul Linhas Aéreas Receptivo Oficial Gramado Receptivo Apoio Tamagrinha Miolo, O2 Pós, Azul Viagens Adiunete Lagueto Hotéis Stemac Grupos Geradores Tecna Planalto e Caracol Chocolates Naimuv Apoio Institucional Museu do Festival de Cinema de Gramado Ciave RS A CIRS APTC ABDRS Fundacine Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Agente Cultural AM Produções Promoção Prefeitura de Gramado Financiamento IECINE ProCultura RS Secretaria de Estado da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Realização Gramado Tour Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil Música Oi, e aí? Esse é o debate dos curtas na semana em que está ocorrendo o 49º Festival de Cinema de Gramado e pela segunda vez por conta da pandemia em formato multiplataforma Os filmes em curta-metragem do Estado que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas estão sendo exibidos com exclusividade aqui nesse espaço 10h30 da noite a TV fecha o bloco de exibição hoje A gente já te falou, mas não custa lembrar que os participantes concorrem a 48 mil reais em prêmios e troféus em 11 categorias Melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte música, edição de som e melhor produção executiva Próximo sábado, às 4 da tarde, ocorre a cerimônia de premiação dos ganhadores da Mostra de Curtas que vai poder ser assistida aqui ao vivo na TVE, a TV Pública dos Gaúchos e pelo site tve.com.br barra TVE ao vivo Na programação aqui são ao todo 23 produções de diferentes estilos que foram organizadas em 4 dias de apresentação Esse debate sobre a produção exibida em gramado a gente faz em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul Até amanhã, sempre às 5, a gente recebe, tem recebido aqui nos estúdios da TVE o crítico e pesquisador de cinema Marcos Melo Oi Marcos, bem-vindo de volta A gente já conversa E ainda cumprindo as normas de distanciamento de forma virtual Estão no programa os realizadores e realizadoras dos curtas-metragens que foram apresentados ontem A ideia é conversar de forma bem leve sobre as produções Então te sintoniza aqui Os realizadores e realizadoras dos filmes que foram exibidos na noite anterior ou hoje que estão aqui nesse momento são a Laura Hickman, produtora, executiva e atriz de Solilóquio O diretor do filme Nilson Filho do Campeão, Diego Tafarel A diretora de Eu Não Sou um Robô, Gabriela Lamas Gautia Lee, diretora de Desvirtude E Felipe Isbrick, que dirigiu Noite Macabra Oi pessoal E Marcos, faz uma avaliação dessa quarta Ao contrário da noite anterior que tinha aquele tema da família que a gente comentou Dessa vez são produções muito diferentes com muitos temas que sustituem muitos debates Como é que tu assistiu? O que é que tu tem para nos dizer desse panorama geral? Foi uma noite muito boa, eu acho Os filmes são realmente muito diferentes entre si Mas eles têm uma coisa em comum que me chamou a atenção também nesse programa que as personagens em uma situação de desconforto personagens meio deslocados A gente vai ver isso no primeiro filme que tem a atriz no camarim, interpretada pela Laura que ela claramente não está confortável ali com o seu trabalho com a sua situação O filme da Gabriela em que a personagem também está num momento muito tenso e claramente desconfortável Isso está no filme do Diego Aquele personagem que está meio que também sem um lugar no mundo O filme do Felipe, que é um filme de gênero, de terror também tem personagens que estão numa situação de deslocamento mais radical digamos assim E o filme da Gautier Liu, Desvirtude que é muito evidente também o desconforto e o preconceito que essa aluna negra sofre no ambiente universitário Então acho que os filmes têm isso em comum De fato são temas que talvez estejam reverberando na sociedade agora Certamente, certamente Outra coisa em comum é que tem dois filmes que estão também na competição nacional que é o Eu Não Sou Um Robô da Gabriela e o Desvirtude da Gautier Liu que é uma coisa muito bacana saudar e as nossas realizadoras estão fazendo bonito também na Mostra Nacional É, a Gael Power no cinema Então vamos começar Vamos chamar o pessoal aqui que já está todo mundo aqui sintonizado sorridente Todo mundo bem tranquilo para conversar Então vamos lá A Solilóquio A direção do Marcelo Stiefelman Na sinopse é inspirada no monólogo final da personagem Nina Zareknaia do texto A Gaivota do Tchekov Uma atriz reflete sobre sua profissão no camarim do teatro após sair de cena É um monólogo, né? A gente pode perceber que isso é monólogo Até a palavra Solilóquio tem a ver... É isso, né, Marcelo? É um termo do cinema, né? Conta para a gente Isso, isso E é um filme que foi produzido, né? A Laura pode falar mais sobre isso depois Mas ele foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, né? Que é essa lei de auxílio emergencial para a classe artística, né? Que saiu no ano passado Porque, como a gente sabe, o setor cultural foi o mais atingido pela pandemia E o Marcelo, em parceria com a Laura vão adaptar esse texto da Gaivota que é um dos grandes textos da história da dramaturgia mundial do Tchekov Eu, particularmente, sou superfã da Gaivota que é um dos meus textos favoritos da vida A personagem da Nina, que a Laura interpreta é uma das grandes personagens do teatro mundial desde que surgiu, né? Então, é muito bacana esse diálogo entre o teatro e o cinema Uma experiência realizada na pandemia, né? Provavelmente com a equipe muito reduzida Então, eu queria que a Laura falasse um pouco mais a respeito desse projeto como eles chegaram nesse projeto já que o Marcelo não está aqui com a gente hoje Gente, tudo bom? Então, muito prazer A gente chegou nesse projeto porque na pandemia, né? O teatro parou A gente ainda não voltou E a gente, como artista, precisa continuar tanto financeiramente quanto a energia precisa, né? Então, como que a gente viu Eu queria trabalhar e como que a gente viu que isso seria possível nesse cenário Seria um monólogo, né? E aí eu me lembrei desse monólogo da Nina Que é um monólogo que eu gosto muito E como o Marco citou É um monólogo muito famoso Na dramaturgia E aí quis trazer ele Adaptar a linguagem Para os dias de hoje Porque também queria um trabalho Que fosse desafiador para mim Então, se for para fazer um monólogo O nome é Soliloc Soliloc é um recurso que se usa É um monólogo Mas é quando a personagem está falando Sobre os seus pensamentos Articulando seus próprios pensamentos Para si mesmo, né? É um recurso que é um recurso que é mais forte E aí eu acho que esse monólogo Ele fala muito sobre Assim, ao meu ver A condição do artista E falando do meu lugar Do ator no Brasil, né? A gente tem que estar sempre Se reafirmando Em frente às oportunidades Que são tão poucas A gente tem que estar sempre Se reafirmando E dizendo Não, eu sou um ator Eu sou um ator Eu sou um ator E batalhando para ter esse espaço E então Além de eu me identificar com o texto Outros colegas de produção Depois de verem o trabalho Também falaram para mim Nossa, eu me identifiquei muito Porque a gente sempre tem essa questão Eu sou um ator Uma atriz Eu devo continuar? Eu sou? Eu não sou? Porque as oportunidades Elas são tão pequenas, né? Então, paralelo a isso também A gente quis trazer Essas três camadas, né? A camada da ficção Que é a Nina A camada da ficção A ficção Que é a personagem Que a Nina faz Porque a Nina é a atriz E a Laura No final, né? Trazer Trabalhar com essas três camadas De ficção A gente está vendo Algumas imagens aí Porque também Se alguém não assistiu Ajuda também a compor A entender A ideia Marcos Tem uma frase Que me chamou a atenção No filme Que eu até tomei nota Vamos ver se eu encontro Aqui no meio do papel O que importa é aguentar Né? Então, eu acho que talvez Tenha a ver com isso Né? A gente aguenta Como Nas nossas diversas facetas Né? E aqui Estava falando Estava falando Da questão Da O que está no texto É o ser atriz E isso compunha também A própria forma Porque a gente não sabia Se era atriz falando E falando E falando durante Uma atuação Vamos ver mais um pouquinho Então? Saber aguentar Saber aguentar Carregar a cruz E ter fé Eu tenho fé Não me dói mais tanto Quando eu penso Na minha profissão Eu já não tenho Mais a vida Eu não sou uma gaivota Eu sou uma atriz Esse texto E essa personagem Né? Realmente são incríveis Quem não conhece Vá atrás Leia o texto Né? Até está para sair Uma edição nova Pela Companhia das Letras Desse texto do Tchek Eu fico com outros Dois textos dele A Nina é uma Uma jovem atriz Né? Sem talento Na verdade Né? Ela ao contrário Da sua antagonista No No texto Da gaivota Que é uma grande Consagrada atriz Então Ela tem essa insegurança Dela Isso é da personagem E eu acho que foi muito feliz Essa adaptação A escolha Desse monólogo Nesse momento Para falar desse desconforto Né? De que Apesar de tudo A gente tem que aguentar A gente tem que fazer Tem que continuar fazendo Seja Mesmo mal feito Mas talvez a gente Né? Tenha que insistir E principalmente Para atores Atrizes As pessoas que trabalham Com cultura Esse momento Foi muito difícil Né? Tem sido muito difícil Eu acho que o filme Procura responder a isso Né? E E tem uma solidão Né? Uma solidão ali Envolvida Que as artes Não se fazem sozinhas Né? Exatamente Vamos fazer Rodar essa roda Aqui então Vamos falar agora Com o Diego Tafarel Nilson Filho do Campeão Um outro filme Esse também De Santa Cruz Né? Sim Na minha cidade natal Já expressei isso aqui Esses dias Com outro curta Que veio de Santa Cruz Eu como sou Né? Santa Cruzense Fico muito orgulhoso De ver os Os filmes Que são produzidos lá Quando eu vivia lá Fazer cinema Em Santa Cruz Era uma coisa Completamente impossível E hoje A gente tem uma produção Eu queria cumprimentar O Diego e a sua equipe Pelo filme Acho que é um belo filme Eu fiquei Deixa eu só dar uma norteada Aqui pro público Que é a vida Ele está descrito Dessa forma A vida animal Em tempos de trabalho E afeto precarizados Que eu acho que talvez Não tenha um assunto Mais pontual Que de certa forma Atravessa todo mundo Nesse momento Exatamente A precarização do trabalho Que é uma coisa Cada vez mais Violenta É muito presente Hoje no Brasil E eu acho que o curta É muito hábil Em nos colocar No lugar Desse personagem Invisível Essa figura Que normalmente A gente vê Aquele cara Que está Vendendo Aquele homem cartaz Que fica na rua Ou fantasiado Como é o caso Do personagem do filme Tentando atrair clientes Que ganham uma miséria Passa calor Uma situação de desconforto E o Diego É muito hábil Em nos colocar No lugar Desse personagem Fazer ter empatia Por esse personagem No que ele é Muito bem Auxiliado Pelo seu ator Pelo seu protagonista Que está muito bem Acho que a gente tem Um forte candidato A melhor ator Nessa edição Da Mostra Gaúcha A gente já está Quase chegando ao final E a atuação Do protagonista Como é que é o nome dele mesmo Diego Eu me dei um branco Aqui agora Frederico Vitola Frederico Vitola É um ator excelente Realmente A gente conhece ele Muito de comerciais De outros curtas Ele também está No curta do Felipe Noite Macabra Noite Macabra Mas ele realmente Constrói o personagem De uma forma Muito, muito Intensa Um trabalho de corpo De voz De olhar Que me parece Uma das forças Do filme Ele é Deu a impressão Que ele é um homem comum Ele está Também de coração partido Também está vivendo Um amor platônico Bom, mas vamos deixar Deixar o diretor falar Deixar o diretor falar A gente está aqui Só dando opinião Diga então Bom, gente Esse filme Como o Marcos falou É um filme de Santa Cruz Um filme que foi produzido Por uma equipe do interior É algo que nos faz Muito feliz hoje Poder fazer cinema No interior do Rio Grande do Sul Mesmo com todas as dificuldades E esse personagem Ele surge De um fato Real Em Santa Cruz do Sul Existe uma ótica Que tem uma coruja Trabalhando E a gente Eu baseei a história Junto com o Zé E o Rudinei Em cima desse personagem Que até hoje Eu não sei quem é Aquela pessoa Que está atrás Daquela fantasia E a gente começou A contar essa história E o Nilson Ele passa por uma coisa Que acontece muito no Brasil Que nem vocês estavam falando Que é a precarização do trabalho Isso está acontecendo Com os motoboys Isso está acontecendo Com essas pessoas Que trabalham em lojas E isso está acontecendo Às vezes até Com a ideia Do eu empresa Da pessoa que se torna Empreendedora E está vivendo Em condições Muito complicadas Então Nesse filme Eu quis falar de amor Quis falar de afeto E quis falar de trabalho Precarizado Porque o Nilson Também vive Esse tempo Das relações precarizadas Essas relações Que às vezes são mais Rasas A questão da internet Ele tem até um momento No Tinder Que é um momento Para ele Que ele está buscando algo Ele não sabe Qual é o caminho dele Ele é um personagem Que o amigo dele Diz para ele Uma coisa que eu acho Que é bem importante Cara Ter sonho está errado Está errado E isso é a perspectiva De muita gente Hoje no Brasil Infelizmente Que as pessoas Passam a pensar Que ter sonho está errado Que não há um caminho Que está cada vez mais difícil E a gente se pega Que nem eu Um cineasta do interior Eu sei que as meninas E o Felipe também Tem as suas dificuldades Para fazer seus filmes A nossa profissão A cultura Muitas vezes Ela é precarizada Então muitas vezes A gente está nessa Condição Que o coruja Que a coruja Do filme Que o Nilson Passa Então era um filme Que eu queria falar sobre isso E dessa vida comum Essa vida Que você trabalha Para pagar o aluguel No fim do mês Que você trabalha Para tomar a sua cerveja Que você tenta alimentar Os seus pequenos desejos E que você está todo dia Trabalhando para viver Porque você não tem reserva Você não tem sobra E isso, querendo ou não É a condição Da maioria dos brasileiros Então eu quis falar um pouco disso E acho que o Fred Vitola Está muito bem no filme Está excelente Ele consegue Em um filme extremamente curto Passar essa sensação Dessa tristeza Desse vazio Que o personagem está vivendo E é um filme Que eu fiz com um monte de amigos Uma equipe Que eu considero Incrível E eu Estou muito feliz De poder estar conversando Com vocês hoje Dentro dessa mostra Do Festival de Cinema De Gramado Conversando com outros diretores Diretoras Com o Marcos Com a Pathy Que são pessoas Que eu admiro Todos os filmes Que eu vi ontem Eu fiquei muito feliz De ver Então Estou feliz De estar nessa condição Marcos Bacana Com a Santa Cruzense Que nem tu Estou feliz de estar aqui Vamos então A gente está vendo a imagem Mas vamos ouvir também Um pouquinho Do filme Só me enrolou Isso é que eu não entendo O Divan Tanta gente inútil Ganhando dinheiro pra cacete É o da América Central Uma horda saqueadora De formigas Soldados Está se movendo Obrigada Obrigada Proteção Os aveto Pau Mas o açúcar Pro Pedro Não Mas o suficiente Pelo esterto Vai 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 oi. Nossa, escolheu esse lugar. Gostou tanto da outra vez, achei que ia ser legal voltar aqui. Muito bom. Diego? Eu acho que a gente, vamos rodar mais um pouquinho, depois a gente fala com o Diego, então? Pode ser. Pode ser? Tá bem, a gente volta a falar sobre o Nilson Filho do Campeão, mas que agora a gente vai falar com a Gabriela Lama sobre o Eu Não Sou um Robô. Após falhar num teste para diferenciar humanos e robôs, Tânia, questiona o real. Marcos, esse talvez seja o filme mais, vamos usar uma palavra, distópico, é a ficção científica, é a cota da ficção científica aqui, tem algo, tem vários estilos ali, mas talvez ele possa ser enquadrado assim. Tem vários, tem vários, né? Essa mulher solitária que conversa com uma mosca, uma mosca gigante, assim, o filme me bateu, quero que a Gabriela fale um pouco sobre isso, talvez eu esteja viajando, mas assim, me parece um encontro entre a Clarice Lispector e o David Cronenberg, assim, a personagem da Clarice Lispector, do A Paixão do Segundo de Há, que está em casa sozinha e se depara com uma barata e isso detona, né? Todo um monólogo interior dela. E a Gabriela vai encontrar, não uma barata, mas uma mosca gigante, isso vai dar origem, né? A todo o andamento, a dramaturgia do filme, que é muito bem construído, né? A Gabriela, na sua carreira, tem esse flerte aí com cinema de gênero, com cinema fantástico, né? Lá em Pelotas, onde ela estudou, no curso de cinema, tem um núcleo de pessoas que cultivam esse gênero e a Gabriela é uma das expoentes aí desse grupo, então, queria que ela falasse um pouco disso, também é um curta que fala sobre o quanto a tecnologia, né? O fato da gente estar o tempo inteiro conectado, ainda mais durante a pandemia, o filme foi feito durante a pandemia, o quanto isso transforma a nossa sensibilidade, a nossa visão de mundo, né? Oi, tudo bem? Obrigada pelas colocações. Gente, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de verdade. Estou muito feliz de estar ao lado desses filmes tão legais, de filmes tão fortes, de filmes tão loucos. Eu, assim, nem sei explicar o quanto é legal mesmo estar conversando com vocês, mas eu acho muito legal essa palavra distópico, porque o que nós estamos vivendo, né? Quem imaginaria? Então, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, assim, com essas telinhas, essas coisas, é muito difícil para a cabeça de qualquer pessoa conseguir aceitar isso como uma realidade, para mim, é uma realidade meio distópica, parece que a gente está em suspensão, assim. Então, eu acho que o filme, além de ser bastante cinema fantástico, ele trata essa coisa meio sci-fi, e acredito que venha mais pelo fato de ser um filme pandêmico, no fim das contas, sabe? A gente estava... Eu adorei, adorei o que tu falou, o encontro da Clarice Lispector com o Cronenberg. Eu não tinha lembrado da Clarice Lispector, assim, certamente, mas com certeza é uma das minhas referências. E o Cronenberg está na minha vida há muito tempo, assim, eu vou construindo várias das coisas que eu vou fazendo, e também as pessoas que trabalham comigo têm ele como referência. A gente vai revisitando os trabalhos dele e reentendendo como é que posso, eu, uma diretora mulher, usar o Cronenberg, que é um diretor homem, como referência e como me... Enfim, então eu acho que, sim, é uma mistura de várias coisas que a gente tem de referência, e tanto que o filme fala um pouco sobre isso, sobre o quanto a gente precisa dos contatos com pessoas, né? Dos contatos com referências, dos contatos com dados que a gente vai armazenando para se construir. Então, eu acho que um pouco parte disso, assim, bastante falando sobre tecnologia, bastante falando sobre solidão e querendo falar sobre o quanto a gente estava se sentindo sozinho, nesse estado de qualquer tipo de contato físico, pessoal, ou com outros seres, né? multi-espécies, então eu... eu acho que por enquanto é isso. Vamos ver um trechinho, podemos ver, já está pronto, está passando aí, eu não sei se tem um sobe-som aí para a gente também ouvir. Então, vamos ver, já está pronto, está pronto, está pronto, está pronto. Então, vamos ver, já está pronto. Patrícia, a Gabriela também, né? Salve esse trechinho aí que a gente vê, né? Quem não sabe, a Gabriela também é atriz do filme, é a protagonista do filme. Ela está muito bem, né? Como... está atuando muito bem, eu não sabia dessa faceta aí da Gabriela. Também é diretora de arte, né? O primeiro curta que a gente assistiu, Jardim das Horas, a direção de arte é da Gabriela, então é um talento múltiplo aí que a gente tem no cinema feito aqui no Rio Grande do Sul. Sim, esse filme a gente vê ela em vários momentos dentro de casa, aquela conversa existencial que às vezes a gente tem com a gente mesmo, né? Eu também acho que a gente não pode dar muito spoiler, mas tem um final bem perturbador, um tanto surpreendente. Exatamente. Acho que é um filme muito interessante mesmo. Vamos rodar mais um pouquinho aqui, vamos falar agora com a Gautier. A gente fala de desvirtude, conta a história da Kenia, uma menina negra estudando de jornalismo, que após ser agredida durante uma atividade na universidade, tende a lidar com repercussões e retaliações do seu caso. É uma história em que a estudante faz uma denúncia e ela é desconsiderada. Ela é isso, né? Ignorada. É uma situação infelizmente muito comum ainda, né? Pelos depoimentos que eu li, coisas que eu ouvi a Gautier falar, é inspirado numa triste experiência pessoal dela, né? A Gautier estudou cinema na PUC, né? Como o filme da Gabriela, né? O Desvirtude também está na Mostra Nacional, o que me parece uma coisa muito significativa, né? Eu acho que a estreia do Desvirtude em Gramado, na Mostra Gaúcha, na Mostra Nacional, é um fato histórico para o nosso cinema, né? Se eu não estou enganado, a Gautier pode me confirmar, é a primeira realizadora negra a ter um filme na Mostra Nacional de Curtas, do Festival de Gramado, diretora aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um filme que coloca em debate um tema que a gente tem que enfrentar, enfrentar, enfrentar cada vez mais, com mais violência mesmo, porque o que é feito no Brasil, a maneira como a população negra é tratada no Brasil, é muito violento, né? Há muito tempo, há muitos séculos, e a gente precisa reverter isso. E filmes como o da Gautier são muito bem-vindos, né? E urgentes e necessários. E que bom que a gente está aqui debatendo o filme com ela. Vamos ouvi-la, então. Vamos ouvi-la. Diga, Gautier. Oi, gente. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter conseguido realizar esse curta em primeiro lugar. A gente sabe como realizar um curta é uma verdadeira missão, e quando a gente consegue realizar, é uma grande vitória. Estou mais feliz ainda de estar aqui no festival do curta estar estreando aqui, de estar tanto na Mostra Gaúcha como na Mostra Nacional. E ouvi agora do Marco, que eu sou a primeira pessoa negra a botar um curta do Rio Grande do Sul na Mostra Nacional. Eu confesso que eu não gosto de ser primeira, não gosto, porque isso significa que, cara, que a gente não está andando tão rápido quanto eu achei que a gente estava, sabe? Então, assim, eu fico um pouco triste com isso, porque conheço ótimas realizadoras que estão aqui no Rio Grande do Sul e que têm ótimos trabalhos. Mariane Ferreira, Caia Rodrigues, a Sofia Ferreira, a Paula Souza, que é a Cris. Então, eu queria muito que o Rio não fosse a primeira, porque tem diversas outras pessoas que poderiam ter sido primeiras há muito tempo atrás. Porém, fico feliz que esse caminho tenha sido aberto, e espero que nas próximas Mostras tenham muito mais pessoas negras, muito mais trabalhos que envolvam pessoas negras, não somente na direção, mas também no roteiro, na fotografia, no som, na direção de arte, porque essas pessoas existem, essas pessoas estão aí, elas estão no mercado, que a gente sabe que está sendo super desvalorizado, né? Porém, essas pessoas existem e resistem, e espero que nas próximas edições essas pessoas também estejam muito mais presentes e que essa porta fique aberta por muitos e muitos e muitos anos. Tá certo. Vamos assistir um pouquinho? E é realmente o papel de toda essa cidade contra o racismo estrutural, né? É isso mesmo. Vamos ouvir? A gente tem um trechinho? Então, minha querida, eu vi o seu post. Teve bastante repercussão, né? Eu queria saber se você já falou com a professora Sônia diretamente. Olha, eu sei que a professora Sônia sente muito se o que ela te disse te ofendeu de alguma forma. Sim. O que aconteceu não foi mal entendido. Foi um crime cometido por uma professora durante uma atividade supervisionada dentro do campus da universidade. Você não precisa gritar. Eu não gritei. A professora Sônia faz parte do corpo docente há anos. Ela é uma profissional competente e dedicada. Não há nada no perfil ou na trajetória dela que indique qualquer atividade criminosa. Eu acho que seria melhor pra todas nós se você redirecionasse a sua atenção pro seu TCC. Essas coisas são como pisar no pé de alguém. A gente pede desculpa e segue em frente. Em nome da universidade, novamente, eu sinto muito se você se sentiu ofendida. Patrícia, esse trecho que a gente vê do filme é um dos momentos mais fortes do Curta. Eu queria que a Gautier falasse, mesmo que rapidamente, porque eu acho que também é algo a ser destacado e que é histórico, é a participação do coletivo Macumba Lab na realização desse filme. O Macumba Lab é um coletivo de diretores e diretoras e profissionais de diversas áreas ligados ao cinema que foi criado em 2018 ou 2019. E essa produção é assinada pelo Macumba Lab e que me parece também um fato histórico a ser festejado. Eu acho que sim, o caminho, embora tenha demorado tanto, ele está se fazendo e acho que a gente vai mudar essa situação aí nos próximos anos. Antes, tarde do que nunca. O Macumba Lab é esse coletivo de profissionais negros do Rio Grande do Sul, que tem profissionais de todo o Estado, então não é concentrado apenas em Porto Alegre, o que a gente considera uma coisa muito importante de entender as demandas dos profissionais negros de outras regiões que não sejam a capital. e a gente teve diversos membros do coletivo participando da equipe do Curta. Até a princípio teríamos mais pessoas, porém, por ser um projeto independente e sem verba, muita gente teve que sair do projeto para abraçar projetos que fossem remunerados e que eu super entendo, né, porque todos nós temos contas a pagar e a gente teve um suporte muito grande do coletivo, de outros membros lerem o roteiro, de me darem feedback, de apoiarem a nossa campanha de financiamento coletivo para poder finalizar o Curta. Então, eu já disse no debate da Mostra Nacional, e eu repito aqui de novo, porque o coletivo Macumbalab, ele mudou e salvou a minha vida e ele continua fazendo isso e continua, acho que principalmente me impulsionando a querer criar mais, a querer criar coisas que representem a comunidade negra em todas as suas subjetividades e de uma forma muito real e muito honesta. Então, o nosso coletivo tem esse objetivo, a gente tem lutado bastante, eu sinto que temos conseguido conquistas que talvez mudem o futuro do audiovisual brasileiro e também do audiovisual gaúcho. Baita depoimento, viu, Gautier? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, depois a gente fala mais um pouco com ela. Noite Macabra, do Felipe Iesbik Marcos, eu acho que é o representante, então, do horror, né? Um horror, um filme de terror, um filme de gênero, né? Um jovem casal tenta sobreviver a uma noite em meio a uma fuga de prisioneiros, essa é a sinopse geral, o que a gente pode saber desse filme? É um filme muito divertido, eu particularmente sou fã de cinema de gênero, filme de zumbi, essa tradição aí do filme de gênero americano, que o Felipe, a gente sabe que é um fã ardoroso desse gênero, cultiva ele, né? O Matador de Bagé, que é um filme que ganhou a Mostra Gaúcha em 2012 ou 2013, se eu não me engano. Ele já trazia isso, né? Esse diálogo com o cinema de gênero, né? E é uma apropriação muito bem-humorada, né? Também do cinema de gênero. É um filme que também se auto-ironiza, assim, ao dialogar com esses códigos do cinema de gênero, usando a chave do humor. É muito bem realizado, né? Tem no seu elenco aí participações de figuras também aqui do Estado, que são muito associadas ao cinema de gênero, como o Christian Verardi, o David Oliveira, Pinheiro. Então, eu queria que o Felipe falasse um pouco mais sobre isso, né? Um filme, né, que envolveu muita gente, né? Muitos profissionais, efeitos especiais, cenas violentas, muito sangue, né? Então, que ele falasse um pouco sobre essa produção aí, como é que foi levantada. Uma coisa que eu preciso agora é ouvir a voz dele. Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu sei que eu estou muito feliz de estar nesse grupo aqui, de estar podendo falar sobre o nosso filme. Ele está participando do Fechefós-Gramado mais uma vez também, né? E, enfim, assim, o Noite, ele é um projeto antigo já, até, que eu queria ter feito antes, e ainda bem que eu não fiz, na verdade, porque eu acho que a turma que a gente foi montando para fazer esse filme e o jeito que ele foi feito, eu acho que foi na hora certa, assim. A gente teve um financiamento coletivo também, né, para poder levantar a grana do filme, que, enfim, como o Marco falou, não é um filme barato, assim, né? É um filme meio grandinho, até. E, ainda assim, a gente fez ele por muito menos do que deveria ter sido feito, assim. Então, foi uma loucurada, assim, para conseguir levantar isso, né? Mas a minha ideia era essa, assim, eu me sinto muito à vontade, assim, trabalhando com o cinema de gênero, né? Onde eu me sinto mais em casa, assim, então eu estava louco para poder voltar para isso, né? Há um tempo já. E, enfim, tratar de algumas questões, assim, que me incomodam bastante, mas trazer elas numa roupagem de gênero, né? Tipo, de comunicar elas de uma forma mais um pouco escondidas ali dentro, assim, desse filme de terror musical com ação e comédia, né? Então, acho que essa era a ideia, assim, falar um pouco da banalização da violência, falar um pouco da nossa falta de diálogo como sociedade mesmo, assim, né? Tipo, o casal, né? Que nunca conversa, que não consegue se acertar e tal. E as pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro e, enfim, essa loucura armamentista que a gente vive e, enfim, esse Brasil muito... Ah, que a gente está, assim. A gente está vendo algumas cenas do filme, mas vamos ouvir também o filme um pouquinho. Qualquer um ia broxar. Ai, tá bom, tá bom. Vamos embora daqui. Ah! 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 Viva, 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 viva! Viva! Viva, viva, viva! É isso aí. Então, vamos chamar o intervalo agora. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos fazer o intervalo. Já voltamos aqui para mais papo. Se tu quiser saber de todas as informações do Festival de Gramado, acessa o site que está aparecendo na tela e clica aí. De volta aqui com o debate com realizadores e realizadoras. Dos filmes em curta-metragem do Estado que concorrem ao 18º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. A gente terminou, então, o bloco anterior com uma cena super emblemática do filme do Felipe. Eu me lembro quando o Felipe esteve no radar, falando, divulgando o financiamento coletivo. Foi tu, Felipe? Foi, até foi. Eu me lembro, sim. Isso também é muito importante atualmente para o cinema, essa colaboração e tal. Mas, Marcos, mais especificamente sobre o filme do Felipe, essa questão de brincar com o gênero. Lá pelas tantas o filme tem um trecho de musical que parece que é aquela licença poética, né? É, percebeu isso? Isso é bacana, coisa que acontece, que quebra o ritmo? Exatamente, é. Ele quebra com as nossas expectativas. Ele começa com uma situação que é muito frequente no cinema de horror americano, nos slasher movies, que é o casal de namorados que sai para transar e é atacado por um assassino, serial, por um zumbi no momento em que sai para transar. É sempre isolado no mato, numa cidadezinha, num árvore. Num dormitório aí de colônia de férias, como a série Sexta-feira 13. E ele parte dessa situação clássica, mas ele vai te surpreendendo, assim. É bem isso que tu observou. De repente o filme vira um musical, né? Então a gente percebe que o Felipe está se divertindo muito com esse projeto, né? Um projeto que, volto a dizer, envolveu muita gente, né, Felipe? Foi uma produção que teve um bastidor bem diferente do filme da Gabriela, por exemplo, que foi feito com duas, três pessoas, né? Ou o filme que a Laura está trazendo aí, o Solilocchio, né? É uma produção mais... maior, né? Ah, não, então. Sim, sim. A gente, enfim, fez esse financiamento coletivo para poder levantar, né? E a gente teve que ir para Gramado, né? Para filmar o filme. Porque, enfim, como ele brinca muito com essas coisas do gênero e tal, de ter essa coisa meio do Halloween, né? Do John Carpenter, de ter essa cidade que, teoricamente, está... Uma cidade tranquila, né? E sem cercas e tal. Então isso era muito importante de ter no filme, né? De ter essa ambientação que parecesse um lugar onde... Nada de tão horrível poderia acontecer, assim. E a ideia do musical é isso, assim. É para trazer a energia daquela gangue ali, que acredita que está fazendo algo maravilhoso pela cidade. Eles estão se divertindo muito com aquela coisa horrível, assim. Então é bem isso, assim. É para, como falou, quebrar um pouco o que a gente conhece, o que a gente espera, né, de um filme desse gênero, assim. Temos mais observações por esse filme ou a gente pode... Eu acho que a gente pode girar um pouquinho a roda, já que a gente falou dessa produção mais complexa, né? De repente, eu ouvi um pouquinho a Gabriela e a Laura falar sobre esses dois filmes que foram produzidos durante a pandemia, né? Com equipes muito reduzidas, né? Em alguns casos, até a gente sabe cada vez mais que a atual situação que o cinema brasileiro está vivendo, equipes não remuneradas, as pessoas trabalham, né, mesmo sem receber, o que é um absurdo, que a gente precisa mudar isso, né? A gente está com o fundo setorial paralisado, com a Ancine paralisada, e a gente tem que retomar os editais, né, de fomento à produção de longa, de documentário, de curta, e é urgente isso, né? O que não impede que os filmes continuem sendo produzidos, mesmo em situação tão extraordinária quanto foi a pandemia, que é o que a Gabriela e a Laura conseguiram fazer aí. Então, que elas falassem um pouquinho. Então, Gabriela? Pois é, o nosso filme, ele foi realizado em sete com uma equipe de três pessoas, que era eu, o Maurílio, que também interpretou a mosca e fez o som, e a Lívia Pascoal, que fez a direção de fotografia. A gente começou a fazer esse filme em pandemia, como eu disse, para tentar ter um respiro, assim, porque eu trabalho com publicidade bastante, não é como eu ouço de outros amigos, não é a coisa que move meu coração, mas é uma coisa que eu faço bastante como um trabalho, e eu acho que nesse momento de pandemia, nós estávamos nos sentindo realmente muito sozinhos, precisando criar algo que a gente queria conversar, a gente queria mover essa energia, como a Laura falou agora antes, né, que é uma necessidade também de mover energia, de falar sobre algumas questões que estão na nossa cabeça, e eu acho que a gente começou a conversar muito em coletivo, assim, eu acredito, muitas das coisas sendo criadas coletivamente, apesar de num coletivo pequeno, dessa vez a gente estava fazendo um filme para se aproximar das pessoas também, e quando a gente convidou a Lívia para entrar nesse projeto, acho que, além, o projeto cresceu bastante, assim, artisticamente, né, então a gente entra no set com uma equipe de três pessoas, em que tem cenas em que eu estou atuando ali, enquanto a mosca me abraça, e a Lívia está dando rec na câmera e no som, e eu ainda estou mexendo um dimmer com uma das mãos para fazer uma luz amantar e diminuir nas minhas costas, em outros momentos todos, um por cima do outro no banheiro, era uma época da pandemia que as coisas estavam bem feias, e continuam bem feias, então a gente gravou no nosso apartamento, lá em Porto Alegre, e a gente queria manter o mínimo de pessoas possível junto, inclusive essa é uma das maiores questões de por que eu fui atriz desse filme, porque a gente queria fazer no apartamento com pouquíssimas pessoas, e também porque os gurias achavam que a personagem tinha muito da minha personalidade, então foi assim que as coisas foram se construindo, do jeito como a gente conseguiu naquele momento, mas eu acho que a gente tem que pensar em cinema remunerado mais e mais, que temos que pensar que nós somos profissionais, pensar em direitos trabalhistas, pensar em todos os aspectos sociais que envolvem o nosso trabalho artístico, e eu acho que essa é uma das minhas maiores motivações hoje em dia, que é pensar que a gente precisa acessar esse dinheiro e fazer filmes com remuneração própria. Isso aí, e para ti, Laura, como é que é? Foi meio jogar nas 11 também? Então, muita coisa que a Gabriela falou também se aplica ao Solilóquio, a gente ganhou um edital emergencial, mas é um valor muito, muito pequeno, que não daria para fazer um filme, a gente sabe que o cinema é muito, muito caro, e na maior parte das vezes o cinema que a gente faz aqui tem que ser no amor, então também a gente está tendo uma desromantização, no amor sim a gente ama, mas é trabalho. Então, a partir também desse valor super pequeno, junto, é claro, o momento em que a gente estava vivendo não era o momento de fazer grandes produções, então a gente fez uma equipe super pequena também, fomos três, eu e o Marcelo Stiefelman, que fez a direção, fez a direção de foto, editou, fez a questão do som, e a gente teve uma pessoa nos ajudando lá para som direto, então foi uma equipe bem enxuta mesmo, e por isso foi pensado também um monólogo, um plano sequência, a gente gravou tudo em plano sequência, fora uma outra parte ali do palco, que é para também ficar menos tempo possível fazendo, porque a gente fez no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, então, para não ficar muito tempo fome, para não ter contato com outras pessoas, então foi mais ou menos assim a trajetória de produção. Tá bacana, então, Laura. Eu quero voltar a falar contigo, Marcos, sobre o Nilson, filho do campeão do filme do Diego, muitas vezes a gente fala assim, ah, o protagonista, nesse caso a gente tem um protagonista bem forte, mas é um filme que também os coadjuvantes são muito importantes, todos têm um papel muito interessante, a ex-namorada, o amigo. Sem dúvida, e uma coisa que eu acho que é uma grande qualidade do filme do Diego, é que o filme acaba, e eu particularmente fiquei curioso para saber mais sobre aquele personagem, e para onde ele vai, ou mesmo como ele chegou ali. Eu acho que é um curta, que ele tem muito potencial para dar origem a um longa, porque é um personagem com várias camadas, é um personagem que está sofrendo a perda de uma namorada, tem um interesse em uma outra menina, tem a relação com os amigos, essa luta diária pela sobrevivência, então são várias facetas que estão ali condensadas nesses 20 minutos de filme, mas a gente fica com vontade de saber mais, de conhecer mais esse personagem, e eu acho que isso é um mérito do diretor, da equipe, que o filme acaba e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Diego, a gente pode ter esperança que a vida do Nilson vai melhorar. Foi muito legal ouvir isso de vocês, mas honestamente eu acho que a gente não vai saber mais do Nilson. Esse projeto foi pensado para a curta, e teve um trabalho, o Marcos falou ali da questão do trabalho de atores, a parte também coadjuvante, foi um trabalho que foi bastante no início, na pré-complexo, porque eu e o Frederico Vitola, a gente conversava muito sobre quem era o Nilson, e como o Nilson se comportaria, e depois a gente traz o amigo, que é o Edivan, o personagem, para fazer esse contraponto desse sentimento do Nilson. Então foi um trabalho que é um trabalho de ator, eu gosto muito de como a equipe toda está fluindo nesse trabalho, eu acho que a arte trabalha muito bem para trazer essa característica para o personagem, essa coruja que virou a laranja, essa coruja que é laranja, que grita, essas cores, essa cidade do interior com esse sol quente, eu acho que a arte, a fotografia, a arte que a Maiara e a Bianca fizeram, e a fotografia do Lucas, ajudam muito o personagem, mas é para mim um filme de ator, eu acho que o Fred conduz o filme de maneira incrível, e eu estou muito feliz de ter trabalhado com essas pessoas, e de a gente estar podendo mostrar o filme hoje, e Marcos, talvez um dia, mas no momento o filme foi pensado para ser curta, quando eu, o Zé e o Rudinei escrevemos o filme, a gente não tinha perspectiva de ele ser um longa, na verdade, desculpa gente, caiu aqui. Isso acontece bastante, com quem está lidando com a vida virtual, e trabalhar assim, não é uma cobrança, na verdade, é só uma percepção, assim, é que eu particularmente me envolvi tanto com curta que é isso, eu lamentei que acabou, assim, queria saber mais desse personagem, acho um personagem muito bem construído, e esse tema da precarização do trabalho particularmente me toca muito, essas pessoas que são invisibilizadas em função do trabalho que fazem, que é uma coisa tão brasileira, a gente não olha para quem nos serve, então isso é muito ruim, e eu acho que o filme trata disso muito bem. Vamos falar de volta com a Gautier, tu tens algum questionamento para o filme dela? Eu queria lembrar uma coisa específica, ontem eu estava assistindo o nosso jornal aqui, e uma convidada ressaltou que injúria racial já é equivalente a racismo, e é muito bacana a gente voltar e ter isso em mente. Sem dúvida, sem dúvida, e o filme da Gautier trata disso, trata desse racismo estrutural que, e eu acho que uma coisa bacana é que ela traz isso para um ambiente que é a universidade, uma universidade de elite, que normalmente não se associa à questão do racismo a esses ambientes, a professores, professoras, colegas, e acho que isso é uma coisa que o filme traz de uma forma muito chocante mesmo. E o filme foi realizado bem pouco antes da pandemia, tem uma equipe grande, muitas pessoas colaborando, até uma coisa que me surpreendeu é o número da lista de colaboradores do filme e é para quem ela agradece no final, então queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. acho que seria melhor para todas nós se você redirecionasse a sua atenção. Quando a gente faz cinema sem grana, a gente precisa de pessoas, né, e para minha sorte eu tive muitas pessoas, a minha equipe foi sensacional, emprestaram casa, emprestaram suas mães, a gente teve um momento que a gente tinha três mães no set, uma acompanhando a filha que era menor de idade, a outra fazendo comida para a gente e a outra garantindo a nossa segurança, já que a gente estava usando uma arma de verdade no filme. Então, assim, eu digo que é um filme muito de aclombamento de pessoas negras e pessoas não negras que são aliadas se juntando em prol desse projeto, que foi gravado em fevereiro de 2020, então se a gente tivesse esperado um mês para gravar, a gente não tinha gravado, a gente teve também, uma das nossas atrizes veio de Brasília para Porto Alegre só para gravar esse filme, o nosso montador é de Curitiba, então a gente conseguiu ter essa equipe que não é só do Rio Grande do Sul para colaborar nesse projeto nesse projeto e na nossa campanha de crowdfunding também tivemos um número gigantesco de colaboradores, desde amigos de infância, amigos de trabalho, a própria galera do cinema gaúcho, gente que eu nunca vi na vida, então tem que agradecer também para esses amigos conhecidos e desconhecidos que tornaram esse curta possível, porque, olha, eu não faço cinema sozinha, eu não sei fazer, eu sei que tem quem faça e parabéns, eu definitivamente não tenho essa habilidade, então a gente conseguiu reunir assim, praticamente os vingadores para fazer esse curso sair. Obrigada, Gautia. Marcos, a gente também pode usar esse paralelo e pensar que também a gente conhece pouco o cinema da África, por exemplo, então a sociedade falha em dar esse espaço. Falha, mas eu acho que a gente está começando a cair a ficha e algumas ações têm sido tomadas e a gente precisa celebrar isso, eu fiquei muito feliz, a gente já falou sobre isso no programa anterior, com o prêmio Leonardo Machado para o Cirmar Antunes, eu acho que é muito justo também, é um prêmio novo, histórico, que vem reconhecer uma trajetória de um ator negro que tem 40 anos de carreira aqui no cinema e no Teatro do Rio Grande do Sul e a gente vai corrigindo esse caminho tão torto que construiu o Brasil, então a gente precisa acertar daqui para frente. Com certeza. Algum panorama então aqui, a gente já, hoje a gente vai assistir aos últimos seis filmes, amanhã a gente debate, tem algum, o que já dá para a gente dizer dessa amostra do que foi visto? Olha, a gente está chegando no final, eu queria cumprimentar muito o pessoal dos curtas, o pessoal que está com a gente hoje, dos outros curtas, eu tenho ouvido comentários das pessoas que a amostra gaúcha está melhor do que a amostra nacional como um todo, o que deixa a gente muito feliz sempre, eu acho que a produção aqui do Sul, mesmo em tempos tão difíceis, ela continua e é cada vez mais vigorosa, a gente já começa a pensar na premiação em sábado, a gente já viu quase todos os filmes, então quem é que vai dividir esses prêmios aí no sábado à tarde? E é isso, temos mais uma noite hoje e amanhã a gente está aqui conversando com os últimos diretores e diretoras. Tá bem, vou dar um tchauzinho para vocês, boa sorte, Gramado, tomara que vocês tenham curtido esse bate-papo aqui, quero receber todos de volta, né? E hoje a gente fica por aqui, essa noite então, 10h30, vocês assistem aos últimos seis curtas gaúchas da disputa em Gramado, Love do Amor de Restinga Seca, Isso Me Faz Pensar de Porto Alegre, Brecha de Pelotas, Rufus de São Leopoldo, Hora Feliz de Porto Alegre e Trem do Tempo de Pelotas. E amanhã, às 5h da tarde, a gente volta se vê aqui no debate com o crítico Marcos Melo e a turma que fez os curtas. Segue sintonizado aqui que tem consumidor em pauta agora e às 6h30, as informações do Redação TVE. Tchau, beijo, até amanhã e se cuida! e se inscreve no canal! E aí e aí e aí e aí e aí